Quando se fala na atuação de um farmacêutico, quem não conhece de perto, imagina logo a figura do profissional que orienta os pacientes no uso correto de medicamentos dentro das drogarias e farmácias. No entanto, de acordo com o Conselho Federal de Farmácia, as especialidades estão divididas em 10 linhas de atuação, com destaque para farmácia hospitalar e clínica, práticas integrativas e complementares, educação, saúde pública e toxicologia, alimentos, dentre outras. Dessa forma, pode-se afirmar que os farmacêuticos estão presentes em todo o ciclo da saúde, da prevenção das doenças até o fim do tratamento. E como forma de mostrar para a população a importância desse profissional, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Ceará realiza, nesta sexta-feira, dia 20, no Shopping Benfica, a partir do meio-dia até as 8 horas da noite, diversos serviços gratuitos de atenção à saúde. Doutora Arlândia Nobre, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, detalhe os serviços que serão ofertados. E convidamos a cada um de vocês a participar de uma atividade conjunta entre o Conselho de Farmácia e o Shopping Benfica, visando a atenção à saúde. São serviços gratuitos que vão ser disponibilizados no hall do shopping, no primeiro piso, e gostaríamos então de convidar cada um de vocês. Dentro desses serviços de saúde serão ofertados serviços de acupuntura, fitoterapia, aromaterapia, a gente vai ter também aferição de pressão, aferição de glicemia e avaliação estética facial. O serviço de atenção à saúde, em alusão ao dia do farmacêutico, será 20 de janeiro, sexta-feira, a partir do meio-dia, no Espaço Benfica, no primeiro piso do shopping. Então você que está em Fortaleza pode participar, você que estará na sexta-feira aqui na capital também. A todos que fazem essa profissão, que é uma profissão muito importante. Um abraço a todos.